Música Bem, boas pessoal, hoje vamos beber um cafezinho que o Presidente grava, vou-lhe gravar o cafezinho E é uma voltinha pequenina, não tenho aqui muito trabalho para fazer, graças a Deus Vamos só dar uma voltinha pequenina Música 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 Só para eu não tirar as luvas outra vez Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau.